Será menos 1, 7 a solução do sistema de equações lineares abaixo? A primeira equação é x mais 2y igual a 13. E a segunda é 3x menos y igual a menos 11. Para que menos 1, 7 seja a solução do sistema, tem de satisfazer ambas as equações. Outra forma de encarar este exercício é x igual a 7 e y... Desculpem. x igual a menos 1. Esta é a coordenada de x. x igual a menos 1 e y igual a 7 têm de satisfazer ambas as equações para que possamos dizer que é a solução do sistema de equações. Experimentemos com a primeira equação. Temos x mais 2y igual a 13. Queremos ver se, quando x é igual a menos 1 e y é igual a 7, x mais 2y será igual a 13. Temos menos 1 mais 2 vezes 7. y é igual a 7. Tem de ser igual a 13. Ponho aqui um ponto de interrogação porque ainda não sabemos se de facto é. Isto é o mesmo que menos 1 mais 2 vezes 7, ou seja, mais 14. Isto dá mesmo 13. Menos 1 mais 14 é 13. 3 é efetivamente igual a 13. Assim, este ponto satisfaz pelo menos a primeira equação. Pertence ao gráfico da primeira equação ou à reta dada pela primeira equação. Agora vamos ver a segunda equação. Vou fazer esta azul. Temos 3 vezes menos 1 menos y, portanto, menos 7. Tem de ser igual a menos 11. Vou pôr aqui um ponto de interrogação porque não sabemos se é verdade ou não. Vejamos. Temos 3 vezes menos 1, que é menos 3, menos 7. Tem de ser igual a menos 11. Vou pôr aqui o ponto de interrogação. Menos 3 menos 7 é menos 10. Isto dá menos 10 igual a menos 11. Não. Menos 10 não é igual a menos 11. Portanto, x igual a menos 1 e y igual a 7 não satisfaz a segunda equação. Portanto, não pertence ao seu gráfico. Então, podemos dizer que isto não é a solução do sistema de equações. A resposta é não. Satisfaz a primeira equação, mas não satisfaz a segunda. Para ser uma solução do sistema, tem de satisfazer ambas as equações.